Sabe qual que era a minha... Eu tinha exatamente esse problema. Como eu vim com uma mentalidade do day trade, é muito perigoso. Day trade é isso, day trade é aquilo. Eu tive muita dificuldade pra clicar na real pela primeira vez. Eu queria ficar no simulador eternamente. Então, pra ir pra real, pra mim, foi difícil. E cada vez que eu ia fazer isso, eu tinha uma ansiedade muito grande pra fazer. Eu acho que o que me ajudou muito foi começar desde sempre em grupos. Em que o pessoal acabava se juntando, entrava numa sala do Zoom. Faz em conjunto. E operava junto, é. Encontrar esses grupos muito rápido foi legal pra mim, né? Mais do que uma sala ao vivo, mas grupos assim, onde eu podia falar, eu podia... E eu sou a pessoa que levanta a mão e fala... Pergunto muito. Que legal. E aí eu peguei e comecei a perder. Mas isso mexia muito com a minha ansiedade. Eu acho que demorei muito. A primeira boleta foi dentro desses grupos. Foi. Já foi dentro desses grupos. Porque até então eu só ia no simulador. E meu pai, ansioso, ele chegava todo dia pra mim e falava... E aí? Ah, eu acho que... E aí? A galera te bota pressão pra você tá fazendo. Mas ele... Eu falava. E aí ele ouvia muitas histórias de gente que, assim, começava ganhando em um mês. Tava dobrando o patrimônio. E eu falava pra ele, as coisas não funcionam assim. Não é tão simples assim. Isso daí... E aí essas mesmas histórias depois foram caindo. Sim. Aí ele foi vendo e falou... Não, eu vou respeitar seu tempo. Porque eu sei que preciso respeitar seu tempo. Hoje em dia, ele nem pede mais pra operar pra ele. Hoje em dia eu opero só pra mim. Pra ele eu cuido dos investimentos, da carteira como um todo. Porque eu tenho certeza que assim que ele aposentar na empresa, quem vai operar day trade é ele. Mas pra ele é uma carteirinha mais, tipo... De ações, mais renda fixa. Tô bastante no renda fixa. Tô tendo algumas ações pagadoras de dividendos, fundos. Tô tendo algumas ações pagadoras de dividendos, fundos.